E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, beleza? Tranquilo? Tudo na paz? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouco do Honda Civic, o pouco que eu sei do Honda Civic. Eu já fiz um vídeo aí falando do Monza, das principais versões do Monza. Falei do seu principal concorrente na época, o Santana, das versões esporte do Santana. Tem aí, procure aí os vídeos. Quem gosta dos meus vídeos, os meus vídeos antigos são muito bons. Então, quem quiser se inscrever, quem puder se inscrever para ajudar o canal, se inscreva. Ative o sino para o YouTube recomendar meus vídeos para vocês. Deixem um like para o YouTube recomendar meus vídeos e fazer o canal crescer, para eu poder melhorar os meus vídeos para vocês. Então, olhem meus vídeos antigos. Os meus vídeos antigos são muito bons. Vai lá no ícone vídeos e procurem. Eu estou com mais de 200 vídeos aí que eu fiz para vocês. Eu estou tentando jogar de 2 a 3 vídeos por semana para vocês. Então, vamos para o vídeo aqui agora. Eu vou falar do Honda Civic. Produzido pela Honda desde 1973. Atualmente, ele é produzido em 11 países. Eu vou colocar para vocês aí as fotos da primeira geração até a quarta geração. Para vocês darem uma olhada aí. E eu vou começar a falar somente da quinta geração até a décima. Porque a quinta geração foi a que chegou aqui para a gente aqui no Brasil. Então, vou começar a botar aí para vocês da primeira até a quarta geração as fotos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O Civic tornou referência dentro da linha da fabricante Honda. O atual segundo sedã mais vendido do país começou importado e de cara chamou atenção pelo nível de qualidade e confiança, principalmente na mecânica. O Civic e Corolla travam uma briga cruel pelo primeiro lugar em vendas até hoje. O Civic já contabiliza mais de 700 mil unidades produzidas no Brasil. E em 1992, vindo dos Estados Unidos, com motor 1.6, de 125 cavalos, câmbio manual P5 marchas e automático 4 marchas. Nessa quinta geração, tem o Hatch e o Coupé, que hoje são verdadeiras raridades. Em 1997, a sexta geração, primeiro produzido no Brasil, já usava suspensão independente na traseira e barra de proteção lateral. Com o motor 1.6 de bloco e cabeçote de alumínio, era uma inovação para a época. E o motor gerava 106 cavalos e 127 cavalos na configuração com comando variável de válvulas. E com a opção de duas ou quatro portas. A sétima geração, uma das mais queridas, com design simpático, só com quatro portas. E com o motor 1.7, 16 válvulas, 115 cavalos e de 130 cavalos. Aí sim, no primeiro ano de fabricação, nessa geração, teve 21 mil emplacamentos e assumiu a liderança dos sedãs médios. A oitava geração, em 2006, o New Civic se tornou um ícone dentro da história da Honda. Com design arrojado, motor 1.8, 16 válvulas, 140 cavalos, foi a geração que mais deu trabalho ao rival Corolla. Em 2009, uma remodelação marcou 300 mil unidades do Civic produzido no Brasil. A única reclamação era o tamanho do porta-malas, com apenas 340 litros, pequeno para um sedã. E na nona geração, já com porta-malas de 449 litros, mais manteve o motor 1.8, agora flex. A direção passou a ser elétrica, adaptativa, e o painel redesenhado em dois níveis. A ergonomia era muito elogiada, e esse modelo se tornou líder, mais uma vez em 2013. E no ano seguinte, uma nova opção de motor, a 2.0. Décima geração, um dos sedãs mais bonitos, na minha opinião. Hoje, vendido só com câmbio automático, CVT 2.0 aspirado, e 1.5 turbo, também com câmbio CVT. Então, esse foi mais um vídeo aí, um pouquinho que eu sei dos Honda Civic, praticamente quase nada. É mais um vídeo aí para vocês. E parabéns para a Honda, por ter fabricado aí o Civic SI, e até hoje é mantido essa versão SI do Honda Civic. Honda Civic, é um verdadeiro esportivo raiz aí, para quem gosta. E quem tem esse carro aí, de 2007, um dos primeiros, que cuidem, que guardem, que vai ser um verdadeiro tesouro aí. É um carro que não perde valor, e parabéns para a Honda aí, por ter produzido esse, continuado aí, produzindo o Honda Civic SI. Eu não vou falar do Honda Civic SI, que também não sei muita coisa. Mas vou deixar aí, no final de tela, clica aí, que tem um vídeo com vários Honda Civic SI do encontro que eu fui. Tem em Civic SI de todas as cores, de todas as versões, os mais antiguinhos aí, duas portas. Tem Honda Civic, acelerando muito, tem Honda Civic cortando o giro. O vídeo está show de bola, para quem é fã da marca e gosta de Honda Civic. Vou botar aí para vocês, agora aí, no final de tela, para vocês darem uma olhada lá no vídeo. Obrigado para quem veio até aqui. Fui, não esqueça de deixar o like, e se puder, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.